Oi Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV FM Notícias, neste dia 16 de novembro de 2021. A partir de agora, você vem aqui junto comigo, interagindo através do nosso WhatsApp, que é o nosso canal aberto para a sua participação, enviar mensagens, áudios, né? Imagens aí, os problemas da sua rua, do seu bairro, é o nove nove sete oito dois quarenta e quatro vinte e seis. Fique à vontade, tá certo minha gente? Vamos lá meu povo, olha aí, vamos se inscrevendo aqui no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho, isso mesmo, vai compartilhando aqui o nosso programa edição de hoje para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis assistindo, acompanhando aqui o jornal que mais cresce, obrigado viu gente? Obrigado mesmo de carinho a todos vocês. Vamos lá produção, então vamos pra frente que atrás tá cheio de gente nesta terça-feira, terça-feira de muito calor aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, tempo tá bem gostoso, né? Tá, né? Depois de um feriado prolongado da proclamação da república, estamos aqui ó, firmes e fortes. Olha, um homem morreu na noite de sábado, veja só o que ocorreu no final de semana aqui, é, em, na região, né? De, de, de americana, no hospital Valdemar Tebaldi, onde ele foi socorrido. Foi um acidente de moto, um motoboy de apenas 31 anos, esse aí que tá aparecendo nas imagens, é o Ronaldo Ferreira, 31 anos, ele chegou a ser socorrido até o, o pronto-socorro municipal Valdemar Tebaldi, foi por volta das 7h45 da noite. Acidente esse que ocorreu na rua, avenida Orlando Deixante, corporação dos bombeiros foi acionada, Ronaldo já apresentava uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Ronaldo, ele trabalhava durante o dia e a noite, durante o dia ele trabalhava numa auto-persas e a noite numa pizzaria. Aliás, amigos, pode voltar pra mim, Laércio? Amigos, no último domingo, no último domingo, é, fizeram, né, um movimento, fizeram uma homenagem a Ronaldo, é, na avenida Campos Salles, próximo da pizzaria a qual ele trabalhou por 10 anos, 10 anos. Ele estava fazendo, é, entrega e aí, momento esse que ele perdeu o controle e bateu, é, de frente, é, com um poste e morreu na hora. Lamentavelmente, Ronaldo Ferreira, 31 anos, é, ele que trabalhava nessa, é, pizzaria à noite e nessa auto-persas durante, né, o período do dia. E a família, lamentavelmente, ficou muito chocada e nós queremos aqui lamentar essa morte, né, inclusive, vários motoboys, é, também se mobilizaram, como eu disse, nesta homenagem que ocorreu no último domingo, na cidade americana, próximo, perto dessa, é, pizzaria a qual ele trabalhava. Era um excelente, veja só, era um excelente trabalhador, funcionário. Muitas pessoas foram ao seu velório, ao sepultamento do jovem Ronaldo. Um jovem, sim, porque ele tinha apenas, é, é, 31 anos, 31 anos, mas a vida é assim, no piscar de olhos e nós lamentamos aqui o passamento dele. Uma outra situação também, lá no Parque do Lago, aqui em Santa Bárbara do Oeste, desta vez, um reciclador. Foi localizado, também morto, é, em frente a uma igreja. Parte do Lago, uma das, né, das principais avenidas aqui de Santa Bárbara do Oeste, a Avenida Lázaro Gonçalves e este homem, também localizado no sábado, a polícia militar foi acionada, o local foi isolado. A funerária esteve no local para a remoção do corpo e o boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita. E agora, há uma investigação para ver, né, a principal causa, o que ocorreu, de fato, ele estava lá, é, dormindo, né, praticamente, ele dormia ali, naquele local, dá para se perceber que tinha, assim, roupas no local, colchão, cobertor e ele foi identificado pelo pai, hein, o pai identificou, falou, olha, esse aí é meu filho. E, lamentavelmente, foi localizado, é, morto, também no sábado, né? Foi sábado, essa fatalidade e nós também estamos aqui, é, lamentando essa morte em Santa Bárbara do Oeste. Morte essa que ainda tem de ser apurada. Olha, eu falo para você que quando nós anunciamos aqui, é, as notícias do nosso jornal e tem muitos fatos que ocorrem que a polícia, ela, o trabalho de inteligência da polícia, de investigação, a polícia civil que tem aí feito um trabalho muito sério. Veja só, nós, é, chegamos a uma outra situação, veja só o que veio para a nossa redação, um rapaz, também novo por sinal, o rapaz novo, jovem, é, ele saiu de casa e foi curtir um baile funk, ali na Rua do Diamante, no bairro São Fernando. Houve uma confusão, né? Uma confusão, ele foi agredido, isso foi no dia 6, foi dia 6, né? De, de, de outubro, foi isso, né? Praticamente, dia 6 de outubro e ele foi agredido neste baile funk. Ele foi socorrido até o pronto-socorro Edson Mano, mas o caso era muito mais de emergência e ele teve que ser transferido para a UTI aqui do Hospital Santa Bárbara. Olha aí, 37 anos, Lucas Napoleão da Silva Terassaca, 37 anos. Ele foi socorrido, mas não resistiu, né? Ele faleceu no início da noite de sexta-feira aqui em Santa Bárbara do Oeste, no hospital a qual ele estava internado. Jovem, né? Foi numa festa, mas aquela noite era uma noite que não era para ele ter saído de dentro de casa, porque ocorreu essa agressão, ele ficou muito ferido. Agora a polícia está fazendo, né? Buscas, né? Investigando, né? Através de testemunhas, né? O porquê, o que teria ocasionado essa confusão neste baile funk na rua do Diamante, no bairro São Fernando. A polícia investiga essa morte desse jovem de 37 anos que também participou deste bairro. Rua Floriano Peixoto, no bairro Siqueira Campos, um acidente envolvendo uma criança de 6 anos. Esse acidente ocorreu próximo a uma igreja, isso, a Igreja Sagrado Coração de Jesus. Ali temos um supermercado, também o fluxo de pessoas, o fluxo de veículos, de pessoas passando com carro de passeio ou até mesmo com moto, é muito grande. E no finalzinho da tarde de sexta-feira, veja só o que ocorreu, minha gente. Um garotinho de 6 anos, ele estava ali na Floriano Peixoto e a mãe dele estava lá junto com ele no carro, mas foi um momento tão rápido, né? Que esse menino, ele largou ali, ó, deixou a mãe e atravessou a rua. Momento esse que veio uma motocicleta e atropelou o garotinho. Ele teve uma fratura facial que já foi confirmado, ele ficou internado na sexta e também no sábado, mas agora ele já teve alta, graças a Deus. Mas está se recuperando em casa, agora outros exames estão sendo feitos e nós vamos estar acompanhando também o caso desse garotinho, né? Pra ver o que pode ser feito realmente pra poder informar aqui a população que ficou muito preocupada neste momento do acidente aqui em Santa Bárbara do Oeste. Aquela rua ali precisa de alguns redutores de velocidade, né, minha gente? É uma rua muito movimentada, né? Temos ali um redutor de velocidade até mesmo antes ali da chegada em frente à igreja, mas logo mais abaixo precisa de outros obstáculos porque o motociclista ali não teve culpa praticamente porque foi tão rápido, a criança ela atravessou a rua, quando viu a moto já estava em cima dela, né? E o que nós torcemos agora é que essa criança seja agora recuperada, né? Recuperada. Bom, obrigado pelo carinho, acabou, né? Acabou o programa, mas amanhã a gente volta, se Deus quiser, com mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Fiquem todos com Deus. Estamos aqui à sua disposição através do nosso WhatsApp, que é o 997-8244-26. Participe conosco, envie aqui a sua reclamação, o seu flagrante, a sua denúncia para o Jornal da TV SB Notícias. Muito obrigado, meu povo lindo, pelo carinho, pela audiência e até amanhã. Mexeu com você, mexeu comigo!